Porque me inscrevi apenas para recuperar um pouco da minha história e para me despedir dessa casa. Como todos sabem, eu já fui vereadora por dois anos, depois fui eleita deputada estadual, fiquei dois anos, fui prefeita eleita e reeleita da cidade de Contagem, fiquei oito anos, e depois fui reconduzida ao Legislativo como deputada estadual e reeleita nas últimas eleições deputada estadual. Eu quero dizer, senhor presidente, que nesta eleição, que foi muito atípica, porque marcada pelo distanciamento social, uma campanha que foi muito virtual, portanto, uma relação distante do eleitor, distante da eleitora, mas também eu tive a oportunidade de visitar toda a cidade de Contagem, num carro com som, e pude transmitir na campanha o meu compromisso com a cidade de Contagem, que é cuidar bem do nosso povo, cuidar bem da cidade, fortalecer as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência, fortalecer também a relação da prefeitura com o segmento de atividade econômica, para que possa gerar mais emprego e renda. E também, senhor presidente, fiz um compromisso de, além de trabalharmos para que a cidade tenha mais justiça social, que a gente implemente ações no sentido de garantir a justiça tributária. Portanto, em relação à justiça tributária, o meu compromisso, e foi muito polêmico esse debate aqui, é de que nós vamos promover a revisão da planta de valores do IPTU, e vamos reduzir o valor do IPTU, que hoje é muito abusivo na nossa cidade. Então, senhor presidente, uma campanha que nós fizemos pela cidade toda, disseminando a esperança de fazer Contagem uma cidade feliz de novo. A minha postura foi propositiva, respeitando o adversário, respeitando dessa forma os eleitores e as eleitoras, mas não encontrei parceria e nem reciprocidade dos meus adversários. A campanha foi marcada pelas mentiras, pelo fake news, pelo investimento econômico, que foi grandioso nesse processo eleitoral. Mas soubemos enfrentar as mentiras, esclarecendo a população, que onde, no resultado, se refletiu 42% da população, votou em segundo turno na minha candidatura. Portanto, agora, senhor presidente, eu sou a prefeita que no dia 18, vou ser empossada pelo TRE e tomarei posse no dia 1º. um compromisso claro de que a eleição acabou e agora é governar a cidade. A gente vai se relacionar com todos e com todas, com a cidade em cada bairro, com os nossos vereadores e... Deputada Marília Campos, me ouve? Caiu o sinal da... Deputada Marília Campos, te ouço agora e queria avisá-la que o deputado Ulisses Gomes solicita uma parte. Doutor Silêncio continuou com a palavra. Só deixar, presidente, aqui, vou dar uma parte, vou deixar o meu abraço aos deputados, deputadas, uma casa onde eu aprendi muito. Aprendi a escutar mais, aprendi a dialogar mais, aprendi a propor, e eu quero deixar, então, o meu abraço a cada deputado e a cada deputada, também sem esquecer da minha equipe que construiu o primeiro e segundo mandato, também deixando o meu abraço a todos os servidores e servidoras dessa casa, que tanto me ajudaram a crescer no Legislativo Mineiro Estadual. Eu só não posso falar que eu vou sentir saudades, porque eu estarei sempre presente aí com vocês. Eu dou a parte ao deputado. Deputado presidente João Leite, eu queria cumprimentar a deputada Marília Campos, ser rápido aqui também, querida amiga, companheira, deputada Marília Campos, hoje prefeita eleita da nossa querida cidade de Contagem, desejando, primeiramente, muito sucesso a esse novo desafio que você, Marília, Vossa Excelência, se propõe ao vencer essas eleições. Como você bem expressou, uma eleição desafiadora, muito na lógica das redes sociais, com muitos ataques, muitas fake news, mas venceu a verdade, venceu a esperança de uma mulher guerreira, uma mulher que conquistou a confiança, não só nessas eleições, mas ao longo da sua história. Você constrói, Marília, uma história muito grande em Minas Gerais. Passou por essa casa, construiu amizades sinceras, mas construiu um legado de uma mulher combativa, uma mulher guerreira, uma mulher de luta, pelas causas daqueles que mais precisam. As mulheres, os jovens, os homens de bem de Minas Gerais, com certeza hoje perdem um pouco na representação de uma mulher nessa casa, daquilo que você representou. Tenho certeza que deputados de todos os campos políticos nessa casa reconhecem o seu trabalho. E eu queria que, em nome destes que nos acompanham hoje, infelizmente essa pandemia promoveu esse distanciamento de todos nós, mas não desmerece toda a sua luta, toda a sua história. Então quero aqui, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, como líder da minoria de todo o nosso bloco, registrar aqui o reconhecimento do seu trabalho, da sua história e deste legado que fica registrado nos anais da Assembleia Legislativa. Com certeza, a Assembleia te espera ainda de portas abertas durante o seu mandato e quem sabe, depois que encerrar o seu mandato, a história e toda a sua trajetória tem muito espaço ainda de vida para você continuar junto conosco. Mas, particularmente, quero encerrar, amiga Marília Campos, te desejando muito sucesso. Que as bênçãos desse momento que a gente chega de final de ano natalino a dê mais força e energia e que a partir do ano que vem, como a nova prefeita, mais uma vez prefeita de contagem, também possa nos iluminar, possa nos dar caminho e desejo muito sucesso. Conte com o nosso apoio, com o nosso trabalho aqui e esperamos você para continuarmos essa tão bela luta que você tem na vida política de Minas Gerais. Obrigado, um forte abraço. Deputada Marília, o deputado Virgílio Guimarães solicita uma parte. Pois não, deputado. Querida companheira Marília, presidente, deputados e deputados, quero deixar um grande abraço de você, Marília. Dizer que você vai continuar participando aqui, porque é presente, mas sobretudo que eu tenho certeza que nós também estaremos presentes na sua administração. Eu tenho uma condição que tive no passado, quando eu estava na Comissão de Orçamento Federal, no governo Lula, e pude ali, logo no início da sua administração, contribuir, depois ao longo do tempo, e que a contribuição aparece quando a prefeita, ela é eficiente, ela sabe buscar os recursos, sabe na hora certa fazer. Me lembro que nas horas mais difíceis, tive meu esforço, mas teve muito mais a sua competência, a sua dedicação. Lembra-se daquela primeira verba, não foi tudo para a maternidade, nós pegamos lá, entre o Natal e o Orçamento, por causa de você, por causa de você, não foi a competência lá não, que eu representava um monte de município, um monte de município, mas você sempre teve a primazia do coração da gente, mas a primazia conquistada pelo esforço, pela dedicação, e pela competência, e saber usar bem esse recurso. Não sei, repito, se terei o mesmo êxito, até porque os recursos federais são muito maiores, mas não será menor a dedicação, o carinho, e a parceria, que tenho certeza que continuarão. um abraço, Marília, felicidade, grande sucesso para você e para todo o povo de contagem. Obrigado. Pode falar, Virgílio. Deputado Virgílio, encerrou a parte, deputada Marília, Vossa Excelência está com a palavra. No mais, presidente, agradecer os rapazes, deputado Virgílio, deputado Ulisses Gomes, finalizar, torcendo, né, para que esse país encontre a vacina para a gente fazer a vacinação em... raça em todo o nosso povo, para que a gente fosse assim, a boa iniciativa. Para todos os deputados, deputadas, os familiares, também para os servidores públicos dessa casa. Deputado Marília, muito obrigada, presidente. Deputado Marília, o deputado Elita Arquínio solicitam a parte. A senhora está concedendo a parte, o deputado Elita Arquínio e o deputado Marília Campos. Concedo, concedo. Marília, parabéns pela eleição, você está voltando ao linha antigo e é muito importante você dirigir a sua querida cidade, não é isso? a vida daquelas pessoas com tantas diferenças e tantos diferentes e eu sei que a sua filosofia coincide com a minha, que é assistir a todos perante a lei que é igual para todos. E você sintetiza essa filosofia nas suas ações, nas suas ações de ex-prefeita, o exemplo que você sempre deu aqui na Assembleia também. Então, você tem muita competência para o Poder Legislativo, para o Poder Legislativo, é lógico que o Poder Executivo é muito importante e nós queremos te desejar um mandato consistente, criativo, conforme a sua filosofia e a sua doutrina política, que eu também admiro muito. Um forte abraço, seja feliz, porque você fez essa opção nesse momento, vai deixar uma lacuna, mas certamente o PT vai substituir a sua altura e nós temos certeza que você vai desempenhar um papel muito bonito, principalmente, muito importante para a justiça social. Logicamente, com a dificuldade desse neoliberalismo voraz que você vai enfrentar, mas eu tenho certeza que você sabe conjugar todos esses fatores e ter uma resultante algébrica para a sobrevivência das pessoas, principalmente os mais humildes, com menos demanda, com mais paz e menos sofrimento. Obrigado, um grande abraço, seja feliz. Obrigada, Eli. Obrigada, Eli. Encerrou, deputada Marília. É isso, presidente. Obrigada. E mais uma vez, um abraço a todos e todas.